Fala, pessoas. Beleza? Vamos falar então aqui das expectativas. Óbvio, você não vai ter nenhuma novidade na minha lista vindo do Brasil, por exemplo. Mas tem coisa que vai acontecendo ao longo do ano. Ou então coisas que nem no seu radar vêm com os dois pés no teu peito. Então eu não esperava quando ele foi anunciado. Não imaginava que ele ia ser feito. Então eu vou pra mais uma continuação, mas dessa vez resgatando os anos 80. Top Gun Maverick. A gente sabe que o Tom Cruise ainda tem lenha pra queimar, né? Ele voltando 30 anos depois. E tem um elenco muito legal, né, cara? Tem o Miles Teller, que é um cara que eu gosto muito. Tem a Jennifer Connelly, incrível também. Que é sempre bom de ver na tela. Tem o Val Kilmer voltando, né? Mais inchado que eu, sei lá. Cara, você fala Top Gun, a trilha já começa na minha cabeça e tal. E o trailer foi muito... Aí um teaser e um trailer, né? Os dois foram incríveis. Os dois foram muito, muito fortes, entendeu? Tô esperando aí coisa boa aí. Hoje o exercício é dogfighting. O dois contra um, ele tem que ser brincadeira. Eu tenho que admitir que eu não estava esperando um convite de volta. Eles chamam de ordem, Maverick. E aí E aí E aí Obrigado.